Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Bora falar do Inter, porque tem jogos hoje importantes no Campeonato Brasileiro que podem modificar a vida do Internacional. E também, claro, falar um pouquinho sobre o 2022 Colorado, que pode ter alguns reforços e também algumas permanências não tão desejadas pelo torcedor do Inter. Ou até desejadas, né? Depende da opinião de vocês, que eu quero ler depois nos comentários aqui do vídeo, beleza? Antes de começar a destrinchar informações do Internacional, antes vocês me perguntem, os pets, os patrocínios das camisetas oficiais de jogo do Internacional, você coloca lá na Inter e História Beira Rio, aberta todos os dias, das 10 da manhã até as 6 da tarde, tá? Então pode passar lá, duas lojas, né? Uma lá perto do Gigantinho, outra do lado do Portão 7, prontas para te receber com a maior gama de produtos licenciados do Clube do Povo. Vamos começar falando, gente, sobre a possibilidade de tabela do Internacional nesta rodada do Brasileirão. Por quê? O Inter não joga nesse meio de tabela, a tabela tá uma confusão, né? Tem jogo de rodada lá, rodada aqui, joga hoje, joga amanhã, jogou ontem, tá uma loucura a tabela do Brasileirão, mas é o nosso calendário maravilhoso, né? Dito isso, o Internão jogando pode perder mais uma posição nesta quarta-feira, ou melhor, nesta terça-feira. Por quê? Porque o América Mineiro entra em campo contra a Chapecoense, um jogo que era da outra rodada. Se vencer, e cá entre nós, a tendência é que vença, o Inter vai a décimo colocado, ficando alguns pontos atrás na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Pode ficar pior se o Ceará acabar vencendo o Flamengo no Maracanã, jogo também hoje à noite. Então o Inter liga o secador, se quiser ir para a pré-libertadores ainda, para secar a Ceará e a América. Fazendo isso, o Inter pode estar mais próximo de uma vaga de pré-libertadores e, evidente, precisa ganhar os dois últimos jogos. Contra o Atlético-Aniêncio no estádio de Beira-Rio na segunda-feira e o jogo contra o Red Bull Bragantino, válido na última rodada, dia 9 de dezembro, no estádio do Bragantino, na BAB Chedi, lá em Bragança Paulista. Então, hoje a situação pode ficar ainda pior para o Internacional. O Ceará, por exemplo, pode abrir quatro pontos, faltando seis em disputa. Outra informação, gente, veio do pessoal da Revista Colorado. Eles deram a informação de que o Lindoso está muito próximo de retornar e que, por isso, o Andrei talvez não viesse para o Inter, tá? Eu conversei com algumas pessoas que até me confirmaram uma das partes, tá? Quanto ao Andrei, eu confesso que eu não consegui maiores informações, então eu permaneço naquilo que o Inter tinha de alinhamento com ele. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, né? O Andrei ser um substituto do Lindoso. Se o Lindoso não vai sair, não tem substituto. Então ele não precisa vir, no caso, né? E o que me disseram é que o Lindoso está muito bem encaminhado, né? A grande divergência era a seguinte, né? O Inter queria dar um ano ao Lindoso. O Lindoso queria dois ou três anos, né? Pela mesma faixa salarial, o Lindoso recebe na casa dos 250 a 300 mil reais. Talvez aumente, inclusive, essa pedida, né? Então o que me disseram é que as coisas estão andando melhor, né? Que há uma possibilidade boa de ficar. Quem pode perder espaço com tudo isso é o Johnny, né? O Johnny gostaria de uma maior sequência no Inter. Jogador jovem, né? Com potencial de venda. Um cara que tem um passaporte, né? Americano, dupla nacionalidade. Poderia entrar mais fácil em outros mercados. E ele está vendo que ficando no Inter não vai ter muita perspectiva. Fiquei sabendo que alguns empresários que gerem a carreira do Johnny, se o Lindoso acabar renovando mesmo este contrato, eles colocam propostas oficiais de outros clubes pelo Johnny no outro dia na mesa do presidente Alessandro Barcelos, tá? Já eu fiquei sabendo que o Betis da Espanha é um dos interessados. Outros clubes do futebol espanhol também já consultaram o Johnny nessa temporada. E ele vai fazer uma força para sair porque ele quer jogar. E no Inter dificilmente ele vai ter espaço com o Felipe Melo, Lindoso, enfim, outros que podem vir a chegar, como o caso do próprio Andrei, né? Então o Johnny é um que pode sair do Internacional caso o Lindoso permaneça. Eu anotei aqui uma última pauta também, gente, para falar sobre Matheus Cadorini. Porque eu já falei que o Inter estava alinhando a compra, aquela coisa toda, faltavam pequenos detalhes, que eram os percentuais do Matheus Cadorini. Hoje o Cristiano Silva, que é repórter da Rádio Guaíba, ele trouxe informação de que o Inter está pagando aquele mesmo valor que eu já tinha levantado aqui para vocês, um milhão em parcelas, né, de 100 mil reais, e vai ficar com 70% do Matheus Cadorini. Esse vai ser o percentual que o Inter vai ter dele, ele que já é um jogador do grupo principal do Esporte Clube Internacional. Beleza? Quero saber o teu comentário sobre tudo isso, Lindoso, Andrei, e a situação de tabela do Internacional nos comentários. Então, por favor, faça isso, deixa o like, aquele abraço. Tamo junto! Tchau!